O Hospital Regional de Holonópolis realizou no último sábado, dia 27 de agosto, a primeira cirurgia via Sistema Único de Saúde de Retirada de Tumor Cerebral na região sul do Mato Grosso. O procedimento ocorreu sem intercorrência e o paciente segue internado no hospital, recebendo todo o tratamento necessário para o quadro clínico. O serviço foi disponibilizado no hospital no início do mês de julho deste ano, quando foram implementados 10 leitos de UTI neurológica, com o objetivo de acelerar o atendimento dos pacientes que aguardam por essas especialidades na regulação. Com isso, a unidade se tornou referência nos atendimentos de aneurisma, tumores, atrodese da coluna, túnel de carpo, entre outros procedimentos de média e alta complexidade. Serão realizadas em média 25 cirurgias eletivas de alta complexidade por mês no hospital. O objetivo é atender toda a demanda da região e evitar transferências para outras cidades, como informa a gestora do hospital. O Hospital Regional de Holonópolis disponibiliza no total 143 leitos, sendo 20 leitos de UTI geral, 10 leitos de UTI neurológica e 103 leitos de enfermaria. O local é referência para 19 municípios da região, incluindo a nossa cidade de Alto Garças. Além das especialidades neurológicas, a unidade de saúde ainda dispõe o serviço de ortopedia, bucomaxilo, urologia, oftalmologia, cirurgia em geral, pediatria clínica e cirurgia, neufrologia, infectologia, cirurgia vascular e cardiologia. O Hospital Regional de Holonópolis